Música Com a ideia de criar uma cooperativa de crédito para os magistrados, o Cicobi Juriscred Selg foi fundado em 2008. O desenvolvimento foi tamanho que entraram no projeto os funcionários do Judiciário, do Ministério Público e da Selg. Hoje a cooperativa conta com quase 2 mil cooperados, oferecendo diversos serviços na área financeira e um atendimento personalizado. Hoje nós temos a matriz que é aqui na sede da Asmego e temos mais 3 PAs. Um PA no Tribunal de Justiça, um PA no Fórum Cível e um PA na Selg. O Cicobi Juriscred oferece todos os serviços que um banco comercial ofereceria a seu cliente. Com a vantagem de ser tratado como dono da cooperativa, as taxas dos juros praticados por nós é bem menor. Música 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 Música